Muitos profissionais se formam na área de segurança privada, mas não conseguem entrar no mercado de trabalho. E você vai saber hoje aqui o porquê e como resolver esse problema. Fique ligado, Papo QAP já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Edilão Soares, instrutor do IESP, Instituto de Segurança Privada. E hoje nós vamos falar sobre os profissionais que se formam, vão lá para a academia e entram, correm atrás do seu emprego ali, mas não conseguem resultado, não conseguem muitas vezes nem serem chamados para uma entrevista de emprego. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que acabou de sair o meu e-book. É um novo e-book que é Segurança Privada Direito. É um livro, um e-book, um livro digital com todas as leis que um profissional de segurança precisa conhecer para o seu dia a dia de trabalho. Está separado ali, não tem lei que não tem nada a ver com a área de segurança. É aquilo que você precisa para desempenhar a sua função. E acredite se quiser, é de graça. Você precisa conhecer as leis, porque se acontecer alguma coisa no seu posto e você fizer alguma coisa errada fora da lei, você está... Funciona assim, você entra no link aqui abaixo e coloca o seu nome e seu e-mail, que eu vou enviar para o seu e-mail o e-book totalmente de graça. Não sei quanto tempo que eu vou manter ele de graça, que é um produto de muita qualidade, mas hoje é um presente meu para você. Então, depois do vídeo, você desce ali, tem um link na descrição ali do e-book, você baixa o e-book totalmente grátis. Beleza? E antes de mais nada, também pedi a você que dê o seu like aí, né? Se você está chegando aqui de paraquedas e ainda não conhece o canal Vigilante QAP, se inscreva aqui no nosso canal, que aqui tem dicas para a área de segurança privada. E a dica de hoje é sobre emprego, né? Nada mais importante que você sair do centro de formação ali de vigilante, conseguir a sua vaga, tão sonhada vaga de emprego. E como eu disse, muitos profissionais não conseguem entrar na área de segurança privada. Eu lembro quando eu fiz o curso, eu ali, estudando ali na sala de aula, eu ficava olhando para aquele monte de aluno, eu falo, pô, será que todo mundo aqui vai conseguir emprego? Será que todos aqui vão ter sucesso nessa área de segurança privada? De certo que isso não vai acontecer, né? Tem gente que vai mudar o destino dela, vai para outra área, vai tentar, não vai conseguir, mas tem como você pular essa etapa, pular a fila e conseguir a sua vaga de emprego. Um dos grandes motivos hoje de não conseguir um emprego assim que você sai do centro de formação é o grande número de profissionais e a quantidade de vagas reduzidas, né? Você viu lá que você estava fazendo o curso de vigilante? Tenho certeza que a sua sala estava cheia, certo? Enquanto você estava fazendo o seu curso, tinha uma turma esperando para começar. Muitas escolas fazem várias turmas ao mesmo tempo, formam várias turmas ao mesmo tempo. Quando aquela turma ali se forma, outras pessoas estão esperando aquelas turmas encerrarem para começar as delas. Então, assim, o mercado não para, ele não para. O tempo todo tem novos profissionais entrando nessa área e a competição é acirrada. Tem muita gente que não entendeu isso. Você está competindo. Aquele cara que está ali no centro de formação, na sua sala de aula, ele está concorrendo com você a uma vaga de emprego. Ele é seu concorrente. Ele não é seu inimigo, mas ele é seu concorrente. Você e ele vão disputar no mercado ali, olho por olho, dente por dente, ver quem é que pega primeiro aquela vaga de emprego. Você está preparado? Você está preparado? Se você não estiver preparado, você vai perder essa vaga de emprego. Um dos grandes motivos é esse. Primeiro grande motivo é muito profissional e a redução no número de vaga. Esse ano promete, né, 2019, já promete que vai melhorar a área de segurança privada. Mas você precisa estar preparado. Assim que você se forma, você tem três grandes desafios. Três grandes desafios. Grave isso. Isso aqui vai te ajudar. Primeiro grande desafio. Primeiro, ter seu currículo. Primeiro grande desafio é você ter o seu currículo selecionado. Você ter o seu currículo selecionado. Porque muitas vezes você coloca o seu currículo ali na empresa e espera ser selecionado, né? Mas para ele ser selecionado, ele precisa chamar a atenção de alguma forma ali. Nós vamos falar sobre isso. Segundo grande desafio. Segundo grande desafio. Depois que o seu currículo for selecionado, você precisa passar em uma entrevista de emprego. A pessoa pegou o seu currículo, olhou, falou agora vamos ver se é isso aqui mesmo, né? O seu currículo já chamou a atenção. Gostei. Interessante. Eu vou chamar esse cara para conversar. Eu estou falando para você porque eu conheço, trabalhei muito tempo como supervisor e eu que selecionava os currículos. Eu que fazia entrevista e eu que conversava tete a tete, tá? Muitas vezes eu chamava o cara e queria ver se ele era aquilo tudo ali que ele está falando no currículo. E se você não sabe como fazer um currículo, você procura aqui no meu canal como fazer um currículo de vigilante, ok? Lá tem as dicas principais que você precisa saber para você montar o seu currículo. Poxa, eu não sei como fazer o currículo. Está aqui no canal, é só assistir, fazer igual e instalar, beleza? Terceiro grande desafio, primeiro grande desafio, recapitulando, ter o seu currículo selecionado. Não adianta nada você fazer curso de vigilante e mandar os seus currículos, ninguém, chamar a atenção de ninguém, ninguém olhar que ele não achar interessante para pelo menos ir para a fase 2. Ser chamado para a entrevista e passar na entrevista de emprego. Terceiro grande desafio, passar na experiência. Todo profissional, quando ele entra na empresa, ele vai passar por um período de experiência. Pode ser ele de 90 dias, de 30 dias, isso aí depende da empresa. Você tem um período de experiência que a empresa pode simplesmente cancelar o seu contrato e tchau para você. E você segue sua vida, a empresa vai colocar outro seu lugar. Então, primeiro, ter um currículo que vai chamar a atenção. Você está concorrendo com várias pessoas. Lembre-se, quando você se forma, várias pessoas se formam com você, várias pessoas se formaram antes de você e várias pessoas vão se formar depois de você. Você está concorrendo, você está num mercado que ele é bom, porém ele é muito competitivo. Por que ele é muito competitivo? Porque você faz um curso num tempo, num período rápido. Pessoas, para ganhar o que um vigilante ganha, elas têm que fazer curso técnico, etc. Ficam muito tempo estudando. Às vezes você vai lá, faz o curso de vigilante, num período de até 30 dias, você já está formado rapidamente, você já pode entrar no mercado de trabalho tendo um salário parecido com o salário de um curso técnico. Beleza? Não posso falar que é maior ou menor, porque isso vai depender da região que você mora. Aqui onde eu moro, o vigilante, por exemplo, ele ganha bem melhor do que o enfermeiro. O enfermeiro tem que ficar dois anos ali fazendo um curso técnico. Então, por isso que atrai muitas pessoas. Mas como eu sempre falei aqui no canal, tem muita gente perdida na área de segurança privada. Pessoas perdidas na área de segurança privada, elas podem até ter o seu currículo selecionado. Elas podem até passar em uma entrevista, mas certamente quando chegar na hora que o bicho pegar aqui, ela pode sair fora, perder o seu emprego na parte da experiência. Beleza? Bem, como eu sei que muitas pessoas que assistem aqui no meu canal já estão trabalhando, já estão no seu conforto. Como eu disse, o mercado de segurança privada é dividido em dois tipos de profissionais. Tem aqueles profissionais que gostam de crescer, procurar conhecimento e aprender cada vez mais. Tem um profissional que está tranquilo ali no seu posto, está ganhando seu dinheiro, está satisfeito com a vida que ele tem, ele está mantendo ali o seu emprego. Talvez ele não está preocupado se um dia ele possa precisar fazer uma reciclagem. E a reciclagem que eu falo, não é aquela reciclagem de dois em dois anos, é procurar mais conhecimento. Porque o mundo não para de evoluir, você tem que aprender as coisas, tem que aprender mais. Mas eu entendo, não sou nada contra isso, o cara está trabalhando ali. Pode não, estou trabalhando, eu acho que está bom aqui, beleza. Por isso, eu vou falar mais sobre esse assunto. E eu vou mostrar para você, você, exclusivamente você, que está em busca de um emprego. Você que quer entrar no mercado de trabalho, está tendo dificuldade. Ou você até mesmo, que você está fazendo o seu curso e vai ter que entrar nesse mercado aqui, vai ter que encarar de frente esse leão aqui, né? Tem que matar um leão todo dia para conseguir a sua vaga de emprego. Então eu vou dar dicas importantíssimas, não nesse vídeo aqui para ele não ficar muito comprido. E também para não trazer conteúdo para quem não quer saber, quem já está trabalhando, não quer saber de dicas de emprego, eu vou deixar o link aqui, a continuação desse vídeo aqui, na descrição. O primeiro link da descrição é o vídeo com continuação aqui, que eu vou mostrar para você como ter o seu currículo selecionado, como passar uma entrevista de emprego e como passar na experiência. Vou te mostrar no link aqui abaixo. Então se você está afim de saber mais, o primeiro link aqui na descrição, continua assistindo esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço. Fui, e você que quer assistir, te espera aqui embaixo. Só clicar no link. Fui, e você que quer assistir, te espera aqui embaixo.